Irmão tenha fé De paz e de luz Abra o teu coração Levante a cabeça e aceite Jesus Ele é o caminho da glória Essa é a pura verdade Dê a vida em suas mãos E viva o mundo de felicidade Venha não perca mais tempo Cristo está te esperando Meu irmão não tenha dúvida É o filho de Deus que está te esperando Irmão tenha fé Irmão tenha fé Do conselho de paz e de luz Abra o teu coração Levante a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé Irmão tenha fé Do conselho de paz e de luz Abra o teu coração Levante a cabeça e aceite Jesus Ele morreu pela humanidade Que ressuscitou no terceiro dia Hoje está lá no céu Nos abençoando com muita alegria Estou lhe dando um conselho amigo Que fé meu irmão camarada Hoje você tem fama, mulher e dinheiro Mas não tem Jesus Isso não vale nada Irmão tenha fé Irmão tenha fé Irmão tenha fé Irmão tenha fé Do conselho de paz e de luz O conselho de paz e de luz Abra o teu coração Levanta a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé Escuta o conselho de paz e de luz Abra o teu coração Levanta a cabeça e aceite Jesus Irmão tenha fé Irmão tenha fé Escuta o conselho de paz e de luz Se você acreditar na palavra Que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra Que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade Assim como o Jó suportou privações Eu também vou suportar Segurando na mão do meu Deus Jamais o mal vai me alcançar Na hora de tripulações Clamando a Jesus Eu pude perceber Que tudo na vida é força Somente a palavra de Deus E se você acreditar na palavra Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade Eu que vivia no mundo perdido Ildo, iludido, sem direção Clamei a meu Deus que é fiel Lá do alto do céu Ele me deu a mão Até mesmo os meus inimigos Que pensaram ter vencido Meu pai não deixou É por isso que hoje eu canto Por todos os cantos Pro meu Salvador E se você acreditar na palavra Que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade Ildo, iludido, sem direção Mas se você acreditar na palavra Que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade Se você acreditar na palavra Que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade Ildo, iludido, sem direção Mas se você acreditar na palavra Que Jesus é a porta, luz, caminho e verdade Sua vida se transformará Em um rio de amor e de felicidade E lá vê com meu sangue Me chamo Jesus Nos lugares que andas Eu que sou tua luz Tu não foste culpado De julgar e ó de me entregar Por isso o teu desespero O filho de mim Queira se lembrar Por mais que tu sejas Um pecador Te darei meu perdão Porque eu sou teu pastor Jamais serei vingativo Por tudo que fizeste a mim São estas palavras sagradas Que vós dizeis a todos os filhos Mas chame Chame por meu nome toda hora E eu estarei sempre ao teu lado Para aliviar os teus sofrimentos Naquela cruz Eu carreguei os teus pecados Diga outra vez Chame por meu nome toda hora E eu estarei sempre ao teu lado Para aliviar os teus sofrimentos Naquela cruz E eu carreguei os teus pecados De lá vem com meu sangue Me chamo Jesus Nos lugares que andas Eu que sou tua luz Que eu não fosse culpado De julgar e os cariotes Me entregar Por isso no teu desespero O filho de mim Queira se lembrar Por mais que tu sejas Um pecador Te darei meu perdão Porque eu sou teu pastor Jamais serei vingativo Por tudo que fizeste a mim São estas palavras sagradas Que vós dizeis a todos Filhos Sim, mas chame Chame por meu nome toda hora E eu estarei sempre ao teu lado Para aliviar os teus sofrimentos Naquela cruz Eu carreguei os teus pecados Diga outra vez Chame por meu nome toda hora E eu estarei sempre ao teu lado Para aliviar os teus sofrimentos Naquela cruz Eu carreguei os teus pecados E lavei com meu sangue E eu quero teus craftagens E eu estou ensinando E eu quero teus homenale E eu quero teus